Rodrigo é desenvolvedor de produtos, ele é um especialista na área de cosméticos, ele é químico e farmacêutico, tem uma experiência no exterior, tem muitos produtos que ele vem desenvolvendo, e eu me sinto bem abençoada por ter te conhecido, Rodrigo. A gente tem uma parceria boa, né? Eu tava brincando aí com eles, agora não faz muito, a gente conversou, e eu disse pra ele assim, ó, Rodrigo, você faz coisas maravilhosas, e eu dou palpite. Então, Rodrigo, quer dar um olá pro pessoal aí? Quero, quero sim. Olá, pessoal, boa noite, né? Bom início aí, final de tarde, início de noite. Queria agradecer primeiramente aí à doutora por mais esse convite pra falar sobre um tema tão especial que a gente tá vivendo, né, doutora? E isso é muito importante, e essa troca de conhecimento, eu acho que é extremamente valiosa, e me sinto grato de ter vocês aqui, né, nos ouvindo, e queria agradecer também mais uma vez aí à doutora por esse convite, e dizer também que é um prazer. Seus palpites são... Que bom! São pintadas de conhecimento, e com certeza tem toda a diferença quando a gente desenvolve um produto cosmético. Que bom! Fico feliz também de ter você, e a gente tá muito grato aí por ter essa oportunidade de estarmos conectados com a internet, e nesse momento, né, hoje, na hora do almoço, eu conversando com meu marido, ele disse assim, Rosângela, E se esse negócio tivesse ocorrido há 20 anos atrás, que nós não tínhamos telefone do jeito que é o celular, não tínhamos internet, nós não tínhamos nada disso, imagina como é que nós estaríamos agora. Então você vê que abençoados que nós somos, mesmo numa função, numa situação tão desesperadora, nós ainda somos abençoados por estarmos podendo participar o nosso conhecimento, passar para as pessoas. E principalmente algumas coisas, assim, que são fundamentais, e por isso hoje nós decidimos conversar em relação a tudo isso. É a questão de a anticepsia durante as infecções, as pandemias. Aí, se a gente parar um pouco para olhar o histórico, né, das pandemias na história da medicina, na história do ser humano, a gente tem pelo menos uma pandemia grande a cada 10 anos. E a gente tem cada 2, 3 anos umas pandemias pequenininhas, né, que ficam meio subliminar e mais ou menos se resolve. Então você veja que a tendência, Rodrigo, é daqui para frente piorar, não é melhorar. Por quê? Porque nós temos um problema seríssimo, que é a falta de cuidado com o sistema imunológico. É este o grande problema, a gente tem levantado essa bandeira, mostrando que a nutrição celular é fundamental, mostrando que sono é fundamental, que as pessoas têm que parar um pouco, de correr alucinadamente nesse mundo louco que a gente vive, e começar a prestar atenção em si mesmo. Mas dentro desse contexto, né, das pandemias, que são vírus, que são mutantes, que eles vão voltar, que a gente só tem um jeito de se livrar deles, é criando resistência. Dentro desse contexto, nós lembramos que, a partir de agora, só neste século, nós estamos, então, na segunda grande, né, pandemia, porque nós tivemos a da H1N1 em 2009, 2010, e agora 2019, 2020, exatamente 10 anos depois, nós estamos com uma muito pior. Mas o que nós temos que aprender com isso? E nós precisamos aprender a ter mais cuidado, e mais cuidado com a gente, com a gente, cada um de nós, porque a responsabilidade não é do governo, gente, a responsabilidade não é do pai e da mãe, a responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. É nossa. E aí nós temos que cuidar com a alimentação, cuidar com tudo que é possível, com os complementos alimentares, mas também nós precisamos cuidar onde a gente põe a mão, né? E aí a gente pensou em conversar hoje justamente em função desta necessidade, das pessoas entenderem que a nossa mão é um veículo de carregar nela tudo que está ao alcance dela. Então, quando você toca numa superfície, na verdade, o que você está fazendo é colocando na sua mão tudo que estava naquela superfície, de bom e de ruim. Ali vão ter bactéria, fungo, vão ter vírus, vão ter pedaço de um monte de coisa, muco, tudo. Uma pessoa, por exemplo, espirrar em cima de uma... Uma dessas coisas de se segurar assim no ônibus, vamos pensar assim, né? Espirrou ali você tem muco, você tem bactéria, vírus, fungo, e pior, você tem o DNA da pessoa também ali, né? Que você ainda vai botar na mão. Então, na verdade, a gente tem que viver neste mundo, como eu digo, é o mundo que está aqui, a gente tem que viver nele, mas quanto mais a gente puder se proteger, melhor. Com certeza. Aí, com essa história da pandemia, o pessoal começou a achar que a única coisa que podia se usar, na verdade, era o tal do álcool gel. É óbvio que o fato dele ser gel, ele vai ficar mais tempo em contato com a mão. Doutora, na verdade... E o álcool gel... Pode falar. Vale até a pena a gente falar um pouquinho sobre a questão do álcool gel. Antes da gente entrar no efeito do álcool, eu queria explicar um pouquinho do gel. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, né? Eu queria falar para o pessoal que todo mundo que está participando dessa live hoje, no final da live, se não sair e ficar até o final, vai ter um sorteio espetacular para o pessoal que estiver assistindo a live. E o... Ó, gente! Ó a importância! Quem quiser participar dessa live, escreva agora nos comentários Eu Quero, tá? Quem colocar Eu Quero nos comentários, a partir de agora, vai concorrer a esse brinde espetacular. E a gente vai entregar aí na sua casa. Então, a partir de agora... E é uma novidade, né, Rodrigo? Novidade, inovação, entregue diretamente na sua casa. Então, coloca lá. Se é o mal, você vai ganhar. Escreva lá. Eu Quero, a partir de agora, participe da live e no final dessa live a gente vai fazer um sorteio bem bacana. Voltando... Legal, Rodrigo! Legal! Gostei! Bacana! Ótimo! Falando sobre a questão de gel, a gente precisa entender que a grande maioria agora, não sei se a senhora chegou a entrar nesse detalhe, que até a Anvisa, ela liberou a notificação, o registro de álcool gel. Você poderia fabricar o álcool gel com uma validade menor pra você poder atender a demanda da pandemia. Você não precisava nem notificar, ter o número do processo. Meu Deus! Você poderia fabricar... Pode ver que hoje você pega, você vai em alguns restaurantes, alguns lugares, algumas clínicas, né? Hoje a gente nem sai de casa mais, mas tem um álcool gel que você passa na mão lá e ele desliza, 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 desliza e não seca nunca. Horrível! A gente teve aqui um pico tão grande de fabricação de álcool gel que a gente ficou sem uma matéria-prima chamada carbômero, que é um polímero que espessa e dá viscosidade no gel. Então a gente ficou sem carbômero no mercado. Por quê? Porque todo mundo queria fazer álcool gel. Então a Anvisa acabou liberando isso, então todo mundo acabou fazendo indiscriminadamente essa questão de fabricar álcool gel. Que loucura! E na verdade sem ter esse registro. Ou seja, a única exigência que a Anvisa deu foi uma validade menor. Mas aí eles fizeram de qualquer jeito, você nem sabe se esses álcool gel que estão aí funcionam. Então, você acredita, doutora, que na verdade com certeza a indústria que fabricou deve seguir as BPF, as boas práticas de fabricação e deve seguir a RDC48, né? Mas realmente é a dúvida que eu tenho. Será que esses álcool gels que estão no mercado aí, que não possuem número de registro, estão adequados para você usar? Porque a gente, quando a gente fala sobre bactérias e sobre vírus, a gente sabe essa questão que para eu conseguir destruir a camada, eu preciso de álcool. E o álcool, ele tem esse efeito quando ele está a 70 graus. Então, será que realmente existe esse controle tão grande em cima desses produtos? Eu acredito que não, né? Acredito que não. Isso está sendo feito de qualquer jeito. Que absurdo. Pessoal, não esquecem de colocar eu quero, hein? Para ganhar o brinde no final da live. É, tem muita gente entrando ainda, hein? De vez em quando você lembre que todos que estão participando e botarem eu quero vão ter direito no final a participar de uma espécie de sorteio. Na verdade, é uma espécie de concurso, né? Que a gente vai, que o Rodrigo está providenciando. Quem ganhar vai receber um brinde na sua casa. E é inovador. Fica até o final, né? Tem que saber. Olha só, todo mundo contando eu quero aqui. Então, assim, na verdade, a ideia do álcool gel é boa no sentido de que se o gel for, se o álcool for a 70 graus, ele vai ter a capacidade de matar as bactérias, vírus, etc. Isso mesmo. E o fato dele ser gel, a importância hoje de ser gel é pra ficar mais tempo em contato com a pele pra que consiga ter... Pra formar uma película. Isso. Formar uma película e esse tempo, então, porque se for líquido o álcool, ele não forma, ele evapora e não forma a película. E aí não tem o tempo suficiente pra conseguir matar os vírus e as bactérias. Mas tem um detalhe que as pessoas também precisam prestar muita atenção. hoje a gente tá todo mundo passando álcool gel, álcool gel, álcool gel e acabando com a sua pele. Porque o fato... Terrível! Terrível! As pessoas, elas... É cumulativo, né? Vamos falar de um dia normal hoje que a gente tá vivendo. no mínimo, no mínimo, de seis a dez vezes a gente aplica álcool gel hoje nas mãos. No mínimo, doutora. E esse álcool gel... Pra realmente ter o efeito, né? Porque a gente quer o efeito. A gente quer que seja séptico. Sim. Então, assim, outra coisa que me preocupa que muita gente postando esses vídeos também na internet pra você fazer ter um álcool gel em casa usando gel de cabelo, usando álcool de cereais, do álcool que já vem diluído. Doutora, muitas vezes a intenção é tão boa da pessoa pra fazer esse produto, mas ele não é efetivo. Exato. Aí é muito pior. É muito pior. Porque se você tem um produto que não é efetivo e você pensa que está protegido, essa mão vai toda hora na boca, no nariz, nos olhos. Quer dizer, a chance de você se contaminar não apenas com o vírus corona que a gente está preocupado, mas e tudo o resto. Parece que agora só existe o corona, mas tem trocentos vírus na nossa volta e as bactérias e mais um monte de outras coisas. E doutora, eu queria falar sobre essa questão do álcool. O que acontece? Hoje, eu vejo com os meus filhos, que têm cinco anos, quantas vezes no dia eu passava e eu pava o gel na mão deles? Toda hora que saia de casa passa o gel, passa o gel, hoje eu uso um outro produto. Mas assim, esse álcool, o que acontece? O álcool, ele tem um poder desnaturante, ou seja, ele puxa essa água da tua pele. Então, existem estudos que concluem que o uso excessivo do álcool acaba ressecando demasiadamente a sua pele, doutora. Com isso, eu acabo... ele acaba com a camada protetora natural da pele que é oleosa. A gente tem uma oleosidade natural. Tanto que as pessoas idosas, elas têm feridas na pele por causa disso, porque perde a camada natural. Então, imagina você usar um álcool gel numa pessoa idosa que tem uma pele mais extensiva e na mão de uma criança, doutora. Sim, terrível. É terrível. E nada disso está sendo comentado, né, Rodrigo? Todo mundo, todo mundo... E olha só, quando você tira essa camada protetora, você piora muito a capacidade de, através da falta da camada protetora, pegar infecções. Então, você aumenta... A pele fica exposta, aumenta a possibilidade de fazer inflamações e infecções na própria pele. Pior, essa pele pode ficar com alergia, essa pele vai ficar com lesões, essas lesões vão levar as bactérias e os vírus para dentro do organismo. Então, você fica muito exposto a todos os tipos de problemas. E a gente tem muita gente hoje que as mãos parecem verdadeiras queimaduras. Esse pessoal que está na frente da batalha em hospitais, é um terror. E os outros que estão fora que também não se cuidam, a gente não está pensando só no profissional, a gente está pensando em todo mundo que tem que alertar esse pessoal, porque chega de ficar com a ideia de álcool gel, álcool gel, álcool gel. A gente tem que pensar que temos que fazer a anticepsia e mais, nós temos que lembrar que essa anticepsia não é agora da pandemia, é algo que nós temos que manter daqui para frente como um cuidado a mais. Por exemplo, quando você sai de casa, quando você viaja, quando você, por exemplo, está com as crianças, você tem que ter alguma coisa que vai ajudar essa pessoa, essas crianças, a estarem com as mãos limpas, mas que não seja danoso. se o pessoal está dizendo em casa, algumas pessoas estão dizendo assim, mas eu nem uso álcool gel porque estou em casa. Sim, mas você em casa entra em contato com coisas que vêm para dentro da sua casa, então você tem que continuar cuidando de você e só água e sabão, os sabonetes em geral, todos eles têm soda. E aí eles também acabam com a mão. Então, a questão de deixar a sua mão sem proteção da nossa camada natural, os sabonetes também fazem isso. Não é apenas... Vamos falar do lauril sulfato de sódio? Também, ele é um tensoativo, ele tira essa gordura natural da nossa pele. Claro que a gente não pode, não podemos falar que não é importante lavar a mão. Com certeza é importante lavar a mão. O que nós estamos reforçando aqui é que você lava a sua mão várias vezes e você coloca álcool gel toda vez em cima. Ou seja, você já tirou a sujidade e a gordura com tensão ativo. E você vem com álcool gel puro na sua mão, esse álcool vai sugar a sua mão, vai tirar aquela água. Normalmente a pele fica esbranquiçada. Não sei se o pessoal que está assistindo aí quem já não está com a mão esbranquiçada, principalmente nessa parte do peito da mão que a gente chama, ela fica branca demais. A gente precisa hidratar ela, sabe? Então, aí que vem a importância de trazer um produto que possa limpar, possa voltar essa hidratação e principalmente, principalmente, renovar a camada que a gente chama, a camada natural de hidratação da nossa pele. Então, isso é muito importante, pessoal. eu acredito que todo mundo deve estar pensando exatamente, e agora o que eu faço? Então, eu acho que é importante as pessoas lembrarem que existem muitos produtos hidratantes que na verdade não são tão bons assim, porque hidratante é outra coisa importante, né, Rodrigo? Aí, você lê um monte, gente, eu já peguei na mão rótulos, né, de produtos hidratantes do supermercado, por exemplo, que eu fiquei estarrecida, gente, aquilo lá não pode hidratar nada, e aí o nome era hidratante, então a gente comenta um pouquinho conosco sobre a história da escolha do hidratante, Rodrigo. É, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, principalmente, pessoal, só reforçando mais uma vez que entrou mais gente, quem continuar até o final da live e comentar que eu quero nos comentários, vai ter um sorteio no final da live, vai ganhar um produto inovador, tá? Quando a gente fala de hidratação, a gente precisa levar em consideração que um produto oclusivo, tá? Por exemplo, como uma vaselina, um óleo, o que acontece? Ele acaba formando essa oclusão e a água que eu tenho na minha pele, ela não evapora, tá? É uma alternativa boa? Sim. diferente do álcool, que o álcool é desnaturante e acaba tirando essa hidratação da pele. Porém, quando eu tenho agentes hidratantes numa formulação, por exemplo, como um ácido hialurônico de baixo peso molecular, como um derivado de um aminoácido ou algum osmolito que a gente chama que vai reter essa água mais na sua pele, eu consigo repor essa água perdida. Então, o que nós precisamos levar em consideração, pessoal? Principalmente se esse produto que eu tô aplicando na minha mão, ele tem alguma matéria-prima capaz de hidratar. Por que que eu e a doutora falamos muito sobre o ácido hialurônico? Porque o ácido hialurônico é uma substância biomimética que a gente diz. É uma substância que já faz parte da nossa pele e que com idade, com esse uso excessivo de álcool, por N motivos, a gente vai perdendo. Então, quando você repõe um agente hidratante junto com uma formulação que seja compatível com a sua pele, o seu nível de hidratação é maior. Então, vamos deixar isso bem claro que tá falhando um pouco a tua internet. Muito claramente é o seguinte, gente, lavar as mãos tanto com sabonete, com sabão, e ficar utilizando os álcool, né, álcool gel, do jeito que foi feito bom ou mal, vai cada vez mais destruir a sua camada natural de oleosidade, que vai manter, então, a hidratação. E vai destruindo essa camada, criando possibilidades de inflamações, infecções, rachaduras, lesões, né. E, óbvio, um envelhecimento acelerado da pele, isso é fundamental. Mas nós precisamos nos manter com a mão numa situação de limpeza, né, então nós temos que ter uma opção. Se a gente usar um hidratante, tem que ter o cuidado do tipo de hidratante, porque a gente sabe que existem hidratantes que não hidratam, ele só tapa o sol com a peneira, vamos dizer assim. Agora nós temos o hidratante natural, né, você falou uma palavra que eu adoro, biomimético, né, ou seja, ele é igualzinho ao que a gente produz. A gente não está colocando algo estranho na pele, né, doutora? A gente está voltando para a pele. Exato. Uma substância que já existe. Que já existe, que no caso um ácido hialurônico, que a gente chama com nanotecnologia, que na verdade é uma molécula de baixo peso molecular, em função de que o ácido hialurônico é uma molécula grande e se ele não for com a tecnologia certa, ele não vai entrar na nossa pele. Mas um ácido hialurônico com a tecnologia certa, ele é igual ao nosso, então é reconhecido como próprio, ele vai entrar na pele, ele vai ter uma ação de inchar. É muito legal quando a gente estuda o ácido hialurônico, que eu fico imaginando assim, né, ele se metendo entre as células e inchoso dentro de água. Então ele na verdade se enche de água, ele cata água e ele faz uma manutenção da hidratação daquela pele, deixando inclusive ela preenchida. Então aquela pele enrugadinha, ela começa a ficar preenchida. De dentro pra fora. ou seja, a gente tem uma ação fantástica, natural, fisiológica. Então isso é um ativo importante e eu quero lembrar que existem alguns outros ativos até inovadores. Recentemente, você me apresentou um que eu me apaixonei, um tal de Genecare. Sabe? Consegue falar sobre ele? Consigo, doutor. O Genecare, ele é um derivado da beterraba. Então ele é um ativo vegetal. Ele é um tenso ativo menos agressivo, natural. Então o que o Genecare faz? O Genecare possui a tecnologia de osmolitos. O que é isso? É aquela retenção da água pra dentro da nossa célula. E quando isso acontece... Olha que maravilha! E quando isso acontece, o que eu tenho? Eu tenho uma proteção celular. Por quê? Porque eu consigo fazer com que essa água, esses osmolitos retenham essa água e levem essa água a nível celular. Então a gente tem uma composição natural vindo da beterraba e essa composição ela consegue fazer uma hidratação celular. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Fantástico! Porque um dos grandes problemas é a dissecção, ou seja, a perda da hidratação da célula. A célula morre. Acelera a perda da célula com a falta da hidratação adequada. Então olha que bacana. Essa tecnologia ela é de dentro pra fora. Então imagine a tecnologia do ácido hialurônico que é a esponjinha lá que vai inchar junto com o Genin Care que vai trazer essa água no celular. Então eu mantenho a graduação de dentro pra fora. E doutor, eu queria falar uma coisa bem importante pra todo mundo que tá nos ouvindo é sobre a questão da água. É importante lavar a mão hoje com sabonete? É importante. Porém, a senhora sabia de um dado interessante? Cada vez que eu lavo a minha mão, tá? E eu não sei quem vai se identificar comigo agora, escreve aí também nos comentários aí. Eu faço isso. Eu, Rodrigo, fazia. Toda vez que eu ia lavar a minha mão, eu deixava a torneira do banheiro aberta, doutora Rosana. Aberta. E cada vez a gente foi feito... Mesmo quem diz mesmo quem diz que não deixa, deixa. Deixa. Então toda vez que você, que eu ia lavar a minha mão, eu deixava a torneira aberta do banheiro. E existe um estudo que comprova que cada vez que você vai lavar a sua mão, você gasta em média sete litros e meio de água, doutora. Sete litros. É verdade. Eu conheço isso. Eu conheço esse estudo. Sete litros e meio de água. É um absurdo. E nós estamos com falta d'água, né, gente? Eu não sei quem está nos ouvindo aqui, quem for de Curitiba, sabe que nós estamos passando por uma estiagem aqui tremenda em Curitiba. Está faltando água em Curitiba. Nunca teve tantos dias bons e se chover, Então, assim, ó... Ó, tem mais gente. Vamos falar do sorteio. Tem mais gente entrando. Fala do sorteio. Fala, doutora, do nosso sorteio, então. É, ó, vai haver um sorteio no final da live. Todo mundo que quiser participar do sorteio tem que botar eu quero, tá? É um tipo de concurso, tá? E quem ganhar vai ganhar em casa um produto inovador, né, Rodrigo? É isso aí. Doutora, então vamos lá. Bota lá, eu quero. Todo mundo que quiser participar. Voltando para a água, então assim, doutora, a gente pode tomar algumas medidas pequenas em casa, né? Eu sei que é difícil, mas nesse momento difícil, então imagine, nesse momento, todo mundo manda eu lavar a minha mão toda hora e usar álcool gel. Só que o pessoal não entra no detalhe para a gente poder entender que a gente precisa economizar água e que a gente precisa entratar a nossa pele. Normalmente, não sei se o pessoal vai se identificar comigo, eu converso com a minha esposa aqui e o que a gente faz? Quando eu preciso lavar a calçada, lavar o carro, eu pego a água do descarte da nossa máquina de lavar roupa. Então, antes de levar aquela água fora, eu guardo aquela água e com aquela água eu lavo as calçadas. Então, a gente precisa entender também que toda hora que eu for usar e lavar a minha mão lá no banheiro, eu estou jogando muita água fora. Então, adianta eu estou protegendo, mas não estou protegendo o meio ambiente. Isso não é só em casa, né, Rodrigo? Isso não é só em casa. Porque a gente, quando tem que sair, a gente acaba indo ao banheiro, no restaurante, no supermercado, sei lá onde, quando a gente viaja, porque a gente está falando de uma coisa pontual, que é a pandemia, mas é muito mais que isso. A gente tem que pensar daqui para frente que o nosso cuidado vai ter que ser muito maior. E a gente vai continuar gastando água, vai atrapalhando cada vez mais o planeta, você não acha? Sim, sim, com certeza. E pensando nisso, doutora, existe uma tecnologia, que agora eu quero te explicar para a senhora, existe uma tecnologia que a gente consegue fazer um produto cosmético com ação antisséptica de limpeza, por quê? Porque possui um tensoativo natural que não agride a sua pele e não precisa de enxágue, doutora. Olha só, gente, isso é maravilhoso, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre esse produto também, por quê? Porque a gente consegue ter uma formulação onde eu vou ter um tensoativo hidratante que não necessita de enxágue e tem ação antisséptica. Antisséptica por quê, doutora? Porque hoje, quando eu faço um blend, principalmente de óleos essenciais como melaleuca, alecrim e capim-limão, eu tenho uma ação antisséptica espetacular. fantástica. Esse blend, essa sinergia desses três óleos essenciais é maravilhoso, porque, sabidamente, existe muito estudo em cima disso e a gente tem livros e tem artigos mostrando que a ação desses óleos essenciais localmente, porque aí temos que lembrar que os óleos essenciais, eles são locais, de ação local quando a gente passa e a gente tem a aromaterapia, que é quando você capta pelo teu olfato e essa informação, porque isso é vibracional e tem uma informação, ela entra e vai lá no teu sistema límbico. Então, a ação chega no sistema límbico e lá ele tem uma outra ação diferente da local, que vai ser então uma espécie de harmonização da parte mais emocional, mais da mente, ele trabalha mais desse lado. Mas uma coisa fundamental é lembrar que, por exemplo, o T3, que é a melaleuca, ele é muito conhecido, mundialmente, é difícil alguém não conhecer melaleuca, né? E o T3 tem uma ação bactericida fantástica, além do que ele também tem uma ação em vírus e fungos. E mais, o capim-limão e o alecrim, o rosmarinos e o lemongrass, são também dois óleos que têm ação bactericida contra vírus e fungos, mas o mais interessante é que é uma somatória de ação quando você junta e faz o blend. E todo o segredo, uma sinergia. todo o segredo é a gente utilizar os de alta qualidade. Então, para que você tenha o efeito de um óleo essencial, você precisa de qualidade. E qualidade, como eu vivo falando aqui, né, gente? Qualidade quer dizer tecnologia, na hora que colhe, quando que colheu a planta, como é que fez, como é que extraiu, como é que ele chegou até a fábrica para fabricar lá o produto. Então, tudo isso, gente, é importante. E aí, a gente tem que lembrar que tudo que a gente está usando, que a natureza nos dá, a gente pode saber que o nosso corpo, como também faz parte desse planeta e faz parte do natural, né, o nosso organismo agradece, o nosso corpo agradece, ele aproveita melhor. Então, é fantástico, realmente, e se você tiver algum, um ou dois principativos, né, que são sabidamente antissépticos e você acrescenta um blend de óleos essenciais antissépticos, você simplesmente multiplica em muitas vezes a ação antisséptica de qualquer produto, não é isso? Isso mesmo. Doutora, então me diz uma coisa, e se a gente juntar o tenso ativo que limpa a mão sem precisar gastar água, juntar ácido e aluguel, juntar ácido e aluguel, juntar o Genicare e juntar esses três óleos essenciais, o que a gente consegue? Um produto fantástico, maravilhoso, inovador, que além de tudo de ser antisséptico, ainda mantém a sua mão hidratada, jovem, protegida, e aí você ainda tem a vantagem da aromaterapia, imagina você ficar fazendo, não, recebendo o aroma de um produto desses, que vai, vamos lá, o que ele faz a nível de aromaterapia? Vai te dar a condição de ficar alerta, ó, o alecrim, o rosmarinos, deixa você alerta, faz com que você tenha a melhor escolha daquilo que você vai falar, daquilo que você vai fazer, deixa a tua mente mais, né, arguta, vamos dizer assim, em relação ao outro, o capim-limão, por exemplo, o lemongrass, ele além de tudo isso, ainda deixa você relaxado, o capim-limão ajuda você a ficar mais tranquilo, diminuindo o estresse do dia a dia, olha a importância disso, gente, e nós temos também, e ainda nós temos a junção dos três, deixando você alerta e relaxado, diminuindo o estresse, deixando mais consciente e com melhor escolha, para trabalhar é tudo de bom, não é verdade? Tudo de bom, você, ó, limpa a sua mão e ainda por cima, se limpa a mão e não precisa de água, o que vai acontecer? Salvamos o planeta. Sim. E doutora, onde que eu encontro esse produto, doutora? Onde? Vamos lá, onde que tem? Pessoal. Online? Com certeza, online? Entrega em casa, né doutora? Entrega em casa. Gente, isso é fantástico, não é fantástico, querem saber que produto que é? Vamos ver, dizem aí, quem quer saber? Que produto é esse? Que produto é esse? Gente, é inovador, maravilhoso, produto desenvolvido pelo Rodrigo e com o meu pitaco, com a minha, um pouquinho dos meus palpites. Que tá ele, gente, ó. Tá aqui. Olha, maravilhoso. Ó, tamanho certo pra botar na bolsa ou no bolso, mas com bastante quantidade, porque dá pra usar duzentas vezes. Dá pra limpar a mão duzentas vezes. e cada vez está economizando sete litros de água. E pasmem, deixa a mão da gente hidratada e a gente fica seguro, porque tá usando um produto que pode, depois que usou, ele vai se manter na mão, isso é bem interessante, né, porque a gente nota que ele fica, fica aquele aroma, fica uma sensação gostosa na mão, de uma mão hidratada, e a gente sabe que tá protegido, porque não tem como. Ó, preste atenção quantas vezes você leva a mão na boca, no nariz e no olho. Centenas de vezes. Sem se dar conta. Sem se dar conta. Doutora, e ele foi feito um teste que ele mata noventa e nove ponto nove por cento das bactérias maléficas e de vírus. Então, ele é um produto que... Noventa e nove ponto noventa e nove. Eu li o áudio. Noventa e nove ponto noventa e nove por cento de todos os micro-organismos nocivos da tua pele, gente. Com o benefício de manter a pele hidratada. Isso é fantástico, né? Eu fiz questão da gente conversar sobre isso, porque as pessoas têm que ter noção do que tá acontecendo nas mãos das pessoas. Mostra pro pessoal aí como aplica, doutora. forma de espuma. Então, esse frasco aqui... Maravilhoso, maravilhoso. Esse frasco, ele vai cuidar do meio ambiente. É espetacular. E, pessoal, você encontra... Ó a espuma, gente. Você encontra esse produto no site da Flor de Maia. Que delícia. Que delícia. Flor de Maia ele tá com valor especial, né, doutora? Isso. A parte comercial também é muito boa, viu, gente? Maravilhosa. Ele é realmente um cosmético. Acho que é importante o pessoal entender. Ele é realmente um cosmético. Portanto, ele funciona como se fosse um hidratante. Só que ele tem uma ação antisséptica de 99,99% de matar os micro-organismos. E, além de tudo, tem a ação aromaterapêutica. É 3 em 1, né? É 4 em 1, porque ainda protege a natureza. É eco... Como é que a gente chama? Ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Então, gente, prestem muita atenção. O objetivo que nós tínhamos aqui era alertar as pessoas. Porque eu tenho recebido muitas queixas de gente que tá com a mão seca, de gente que tá fazendo lesão na mão, de gente que não aguenta mais ficar lavando a mão, de gente que não aguenta mais utilizar álcool gel, o risco de você tá usando um álcool gel que nem tá fazendo a ação antisséptica. E aí, a gente tava muito preocupado com isso quando o Rodrigo me falou da possibilidade de a gente criar esse produto. Eu dei os meus pitacos aí com os olhos essenciais e a gente começou a desenvolver o produto. Então, a gente, com o maior prazer estamos dizendo aqui pra vocês que tem solução. Tem solução. e daqui pra frente, o cuidado que a gente tem que ter na hora que vai visitar alguém, na hora de viagens, a gente vai, às vezes, tem que ir ao hospital pra, por alguma razão, a gente teria que fazer realmente uma, uma visita pra alguém que tá doente, porque não tem como escapar disso. Hoje, nós estamos nessa questão do isolamento social, mas a gente vai sair dessa. e quando sair dessa, nós já temos que tá com tudo aqui, download aqui, né, do cuidado pra sempre. Nós precisamos daqui pra frente ter o cuidado de nos mantermos bem, de nos mantermos felizes, tranquilos e seguros. Então, é proteção com segurança e principalmente com essa, com esse aspecto, tá, e o pessoal aí que conhece já o Rodrigo sabe que os produtos que o Rodrigo desenvolve, eles têm um toque maravilhoso, maravilhoso. Isso realmente, essa percepção do toque, né, Rodrigo, você é especial nisso, parabéns. E na verdade, a gente trabalhou bastante pra, quando você pensa de um produto que ele não tem enxágue, você imagina que a mão fica pegajosa, né? E ao contrário, o produto, ele faz uma limpeza. Então, assim, o produto, na verdade, quando a gente passa ele, ele dá uma leve sensação de umidade, parece que ele vai ficar melequento, mas ele seca e fica super suavizado na pele, a pele fica uma delícia. E o cheirinho maravilhoso, isso que é bom, o cheiro é fantástico, fantástico. O nome do produto, tá todo mundo perguntando, se chama Hidrafoan, Hidrafoan, tá? O pessoal vai escrever pra vocês aí? Hidrafoan, Flordemaya. Na verdade, o site é www.flordemaya.com.br, né? Que é o site oficial da Flordemaya, mas na verdade, tem também no próprio site do produto. www. www.flordemaya.com.br. E esse nome, ele vem de uma proposta de um nome em inglês, que é Hydrafoan. É mais chique, né? Que chique, hein? Mas o Hydrafoam é uma espuma hidratante. Ele tem um nome, vamos explicar aqui um pouquinho, né, Rodrigo? Esse nome, na verdade, gente, é porque faz parte de uma linha de produtos que são produtos que a gente chama de cosméticos funcionais vibracionais. É uma linha que eu desenvolvi junto com o Rodrigo faz algum tempo já, uns seis meses. Acho que já faz uns seis meses que a gente está nesse processo, que é para exportação. Nós criamos ela para exportação, que é a linha Essential da Flor de Mar. A gente está exportando para os Estados Unidos, né, minha filha tem uma loja lá. E a gente, então, criou produtos para mandar para lá que fossem especiais. Então, uma das características é que ele tinha que ser um produto cosmético que ao mesmo tempo tivesse uma ação que iria melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Não podia ser só cosmético. Isso é a primeira parte. Tanto que nós criamos o Puri Protection e o Sleepy Cream. Mas, além disso, nós teríamos que ter produtos que fossem assim, ó, não testados em animais, que fossem naturais, que fossem veganos, e que não tenha dentro nada das porcarias que fazem mal, né? Não tem dentro. Não tem, tá? Então, vocês vão ver que os produtos dessa linha, eles têm esses símbolos todos aqui, ó, esses selos todos. E outra coisa, tem que ser dermatologicamente testados. Então, são produtos de qualidade, são todos testados, e os rótulos vêm todos em inglês e português, porque são produtos de exportação. Mas, quando a gente fez a linha para exportar, ficou tão legal, mas tão legal, que nós decidimos fazer outra venda no Brasil também, né? Por isso que a gente está desenvolvendo e mostrando para vocês esses produtos, tá, gente? Então, fiquem assim à vontade de fazer as perguntas que vocês quiserem, aí a gente tem ainda uns 10 minutinhos, tá? Podem fazer a pergunta que quiser. Vale a pena ressaltar que ele está com uma promoção para quem comprar hoje, né? A gente conversou com a Clara e... Ah, isso eu não sei. Isso eu não prestei atenção. E como é lançamento para o pessoal da live... Ah, sim, é lançamento, gente, lançamento. É lançamento, acabou de sair do forno, é novo. Novinho, só nós que temos, né? Só nós, cada um tem um. Só nós. É um produto que realmente... Gente, e quem vem aqui em casa quer levar, eu tenho que estar puxando, todo mundo quer levar. E ele é um produto, doutora, que ele é para peles sensíveis. Então, ele pode ser utilizado por idosos, pode ser utilizado por crianças. Crianças. É um produto tão natural, que esses dias eu dei risada, que eu dei para uma pessoa, e ela gostou tanto desse produto, que ela usa nas patinhas do pet dela, do cachorrinho dela que sai de casa. Então, realmente, tem todo um cuidado. E a gente falou tanto sobre isso. E, pessoal, de coração, né, doutora Rosângela? É uma informação, porque realmente o álcool, ele causa muitos malefícios, sabe? Então, quando a gente pegou esse projeto para desenvolver, a gente falou assim, doutora, a gente precisa fazer alguma coisa que resolva o nosso problema desse momento atual, do excesso do álcool, que hidrate e que a gente cuide do nosso ambiente, do meio ambiente, porque é um absurdo tanta água que a gente está colocando fora. Essa é a ideia, né? A ideia é que a gente realmente tenha a possibilidade de oferecer para as pessoas algo que seja de qualidade, que seja ecologicamente correto, que vá de encontro à tendência moderna, que é cuidar de nós e do ambiente, do planeta. Eu acho que é por aí. Isso. E é um produto que pode ser utilizado nos braços, nas mãos, tá? Isso. A gente, na verdade, assim, a gente não indica você lavar o rosto, porque a gente não fez um teste para a área dos olhos, né, doutora? Mas, assim, ele ficava para braços e mãos, tá, pessoal? E mãos, isso. Para a seteia de braços e mãos. Então, é um produto que você vai poupar quase 1.500 litros de água por frasco. É uma embalagem que vai durar 200 aplicações. Então, não é um produto que vai acabar tão rápido. É um produto que você pode colocar na sua bolsa, levar para um restaurante, levar para um consultório médico, proteger. E o mais bacana, doutora, é que quando eu desenvolvi esse produto, eu pensei para o pessoal da saúde, para poder utilizar ele antes de colocar a luva, para não danificar a mão. Isso. Então, assim, ó... Nossa, a proteção, a proteção do pessoal da área de saúde é importantíssima. Eu que fui, durante 37 anos, eu trabalhei como médica. Gente, a gente lava a mão antes e depois de cada paciente que a gente atende. Se a gente vai para o hospital fazer visita, a gente lava a mão cada um dos pacientes que a gente vê. A gente passa álcool. E para a cirurgia, a gente passa álcool iodado ainda por cima, que é pior ainda. Então, imagina se tiver uma mão protegida, hidratada, mesmo num caso, na cirurgia tem que lavar muito mais, vai ter que passar o álcool iodado, sei lá o que que passa agora, que eu acho que até tem novidades. Mas, independente disso, se nos outros momentos essa pessoa pôde cuidar da sua mão, a mão está protegida, ela está aguentando o tranco, como vamos dizer assim, né? E é assim, ó... O fato da gente ter uma mão que não está ressecada, na hora que você vai tocar na pessoa, porque a gente faz palpação, a gente mexe com os pacientes, a gente toca nos pacientes, nem sempre com luva. Agora tem que botar a luva para tudo, mas não vamos fazer isso a vida inteira. A gente tem que estar com uma mão gostosa, macia, com uma pele adequada para tocar nas pessoas. Doutora, eu deixo o medo. E fora a área do profissional da área de saúde, nós todos aqui, como pessoas, a gente tem as pessoas que a gente ama na nossa volta, a gente abraça mesmo, no isolamento, estamos tudo junto no mesmo ambiente, a gente toca nas crianças, a gente toca no marido, a gente toca na esposa, tem que estar com a mão adequada. Hoje a gente tem reclamação o tempo todo das pessoas dizerem assim, mas eu estou com a mão tão áspera que eu não consigo nem fazer um carinho no meu marido. É isso aí, é isso aí. Eu deixo o meu, doutora, no meu carro. Eu tenho... A minha amostra fica no carro, então, toda vez que eu preciso ir para o escritório e voltar para casa, é automático, eu já passo na minha mão, no laboratório eu uso luva, então a minha mão não está ressecada, minha mão está hidratada, porque eu estou usando sempre, sabe? Então, essa preocupação... Direto! Principalmente com o pessoal da área médica, o pessoal de clínica, a gente pensou nesse produto para proteger realmente, porque o carro também, que tem lá dentro da luva, ele resseca a mão da gente. Então, imagine um profissional de saúde que usa luva, passa álcool gel, essa mão vai ficar muito ressecada. Terrível! Terrível! Terrível mesmo! Então, assim, gente, a ideia era alertar as pessoas que tudo isso que está acontecendo tem essa consequência, porque se as pessoas tivessem esse conhecimento também, gente, nem todo o álcool gel é o que promete ser, vocês podem estar achando que estão protegidos e não estão, né? E eu acho que isso é fundamental. E também a possibilidade da inovação, de você ter um produto fantástico, que está à disposição já no mercado, ele recém foi lançado, é novidade, vocês estão sendo os primeiros a conhecê-la, né? Porque é uma grande novidade, mas que a gente fez com o maior carinho. Olha, foi muito bem pensado, muito testado. Uma das coisas que o Rodrigo faz também ele faz testes em laboratórios, ele manda os produtos dele para testes em laboratórios de alto padrão. Então, a gente sabe, a gente tem laudos para provar que ele realmente, ele não sensibiliza a pele, ele é dermatologicamente testado, é um produto que mata 99,99% dos micro-organismos nocivos da pele, hidrata e ainda por cima tem a aromaterapia que faz toda a diferença. Essas pessoas que estão, né, muito ansiosas, precisando de uma ajuda a mais. É óbvio que todo mundo, né, muita gente que está me ouvindo aí, sabe, da minha paixão pelos quânticos, pelos florais quânticos, deve estar perguntando, ah, mas e isso e aquilo? Gente, lembrem que o Oxi-Flower gel, que é fantástico, maravilhoso, é gel, ele não hidrata a pele. Então, nós podemos associar, nós podemos utilizar o Oxi-Flower em gel, o Oxi-Flower em gel, para corrigir, para oxigenar a pele e utilizar esse produto em cima, que ele vai ter ação antisséptica e vai ainda hidratar. Então, é ajudar juntando as forças, juntando, cuidando das pessoas, juntas, cineticamente, né? Então, a gente não está eliminando uma coisa para usar a outra, a gente está mostrando que é possível juntar uma coisa com a outra, certo? Ó, tem gente nova de novo no pedaço, vamos falar aqui, se vocês ficarem agora até o final, agora só falta cinco minutos. Então, quem ficar até o final aqui e quiser ganhar, pode concorrer a uma embalagem dessas, vai receber em casa, num produto inovador, hidratante, fantástico, antisséptico, ecologicamente correto e ainda com uma ação aromaterapêutica, né? Tem que só escrever aí, eu quero. Eu quero. E falar para o pessoal que hoje está com preço especial, hoje, para o pessoal da live. Ah, é, então. Tem a parte comercial da história, gente. Quem entrar no site e comprar hoje mesmo, vai ainda ter desconto. Isso mesmo. E, doutora, uma coisa importante para a gente falar também, eu vou começar a responder as perguntas do pessoal agora. Rapidinho, tem só cinco minutos. Esse produto, ele é dermatologicamente testado e ele passou pela Anvisa. Então, eu tenho o número do processo. Apesar da Anvisa estar liberando, a gente fez questão desse produto passar e no rótulo dele aqui tem o número do processo. Quer dizer que ele passou por todos os testes necessários. E registrado. Então, não é fundo de quintal. É coisa séria. E a gente, né? Então, assim, eu acho que de uma maneira, a gente quis contribuir para fazer um produto que realmente nós vamos usar e que a gente possa ajudar muita gente aí, principalmente nesse momento difícil, né, doutora? Que não é um momento fácil que a gente está vivendo. Então, é um momento que está mudando o mundo e a ideia é, todos nós, dentro das nossas possibilidades, a gente tem que contribuir para fazer esse mundo ser melhor. Eu acho que a gente teve aí uma sacada boa de contribuição para o momento e para daqui para frente as pessoas aprenderem a cuidar melhor de si mesmo. Isso é fundamental. Isso me deixou muito feliz de saber que a gente pode fazer a diferença, como eu digo, né? A gente está, não é à toa que nós estamos aqui, gente. Nós estamos aqui na face dessa Terra, nesse planeta, por alguma razão maravilhosa que é ajudar que tudo seja melhor com a nossa interferência, ou seja, nós estamos aqui para fazer o mundo ficar melhor. Então, faz parte da nossa, do nosso DNA. e é claro, cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, da sua forma, mas se você que tem um conhecimento de alguma coisa que vai beneficiar as pessoas, espalha, fale para todo mundo, avise que isso existe. Não é verdade? Vamos espalhar, vamos viralizar, como o pessoal fala, para que as pessoas tenham acesso à informação. Isso existe. eu e o Rodrigo aqui pensamos no assunto, o Rodrigo criou o produto, fez todos os testes, a Flor de Maia, que é a empresa que assumiu a ideia e resolveu criar e produzir e fazer o produto, então, foi algo conjunto em parceria, então, o produto saiu, ele está aí, agora as pessoas têm que saber que ele existe. Isso é fundamental, em vez de utilizar outras opções que a gente tem visto por aí, né? Acho que é isso, né, Rodrigo? Tem mais alguma pergunta? Queria agradecer a todo mundo aí, pessoal, dúvidas, por favor, também, acessem o meu Instagram, quimico.rodrigo, e estou à disposição também, e agradecer principalmente à doutora pelo auxílio e orientação aí no desenvolvimento desse produto, e pessoal, a gente vai divulgar o ganhador do produto, vai ganhar um hidrafoan, tá? E vai ser divulgado no site da Flor de Maia, Instagram, arroba, flor de maia holístico, flor de maia com Y, tá? Então, o sorteio vai ser provavelmente amanhã, tá? E vai ser divulgado no site do Instagram da Flor de Maia, tá? Então, amanhã, o ganhador vai ver seu nome lá, e a Clara vai mandar o produto aí pelo correio para o ganhador, tá? Pessoal, e divulguem mesmo, pessoal, esse produto é espetacular, é um produto diferenciado e um produto inovador. Então, assim, eu acredito que gratidão gera gratidão. Então, se a gente puder falar de um produto que vai fazer a diferença na vida das pessoas, eu acho que esse é o intuito do Rodrigo como químico e da doutora Rosângela na orientação médica. Isso, gente, é isso aí. Rodrigo, minha gratidão por você estar aqui comigo, por ter, eu agradeço também, eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito abençoada, agradeço por você ter se encontrado comigo e eu me encontrado com você, a gente ter criado coisas tão maravilhosas e agradeço todo esse povo aí que está nos ouvindo, fico muito feliz, a gente, eles sabem que a gente vai deixar gravado no IGTV, tomara que deixe, né, porque esses dias eu estava conversando aí e o IGTV apagou tudo, mas hoje vai ficar gravado e a gente vai depois botar no YouTube, que é para todo mundo ver de novo, prestar atenção, você sabe que quando a gente assiste de novo a gente aprende mais, tem mais coisas que ele não prestou atenção agora, então está aí, gente, muito obrigado, gratidão por todos que estão nos ouvindo, até a próxima, né, Rodrigo, até a próxima. Até a próxima, doutora, muito obrigado e desejo que todos estejam seguros. Um abraço a todos. tchau,